Presta atenção que eu vou te falar, se prepare, vão tentar persuadir você a deixar o problema e até gente experiente, olha o que os anciãos de Israel fizeram com Davi, gente experiente meu irmão, versículo 17, então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles, oh Davi, Natan profeta de Deus, já deu uma sentença que a criança vai morrer, para com esse jejum, para com isso, vai ter gente querendo persuadir você, até gente de influência e gente experiente mas Davi não deu pelota, o problema é meu, não vou sair daqui, até eu ver o final dessa brincadeira, gente que vai tentar persuadir você para você abandonar a questão, deixa esse casamento para lá, deixa esse filho para lá, esquece essa questão financeira, escute que eu estou te falando, aprenda isso aqui que é muito importante para quem enfrenta problema, as pessoas vão te ajudar até um certo ponto e um certo tempo, depois prepare-se para sozinho continuar enfrentando a situação, porque afinal de contas o problema é seu, ninguém é obrigado a ficar até o final do problema, aqui os anciãos, estavam com Davi até um certo tempo, depois se levantaram para comer pão, Davi não, o pipi não é meu, vou continuar descascando, você tem que aprender isso, ninguém é obrigado a ficar com você até o final, agradeça a Deus o tempo, agradeça a Deus o que aquela pessoa deu para te ajudar no seu problema, não fica reclamando, porque não ficou comigo até o final, porque não me ajudou até o final, o problema é seu, ajuda é por um certo tempo e até um certo ponto, aprenda isso, aprenda que vai chegar a hora de você ficar sozinho, raras vezes diante de um problema alguém fica com você até o final, então você tem que estar preparado psicologicamente e emocionalmente para saber que ninguém é obrigado a ficar descascando o seu pepino até o final, porque chega uma hora, até aqui dá, porque eu também tenho problema, porque quem te ajuda também é ser humano que tem problema, então ele não tem como ficar o tempo todo com você, aprenda isso, Davi não desistiu porque outros desistiram, porque afinal de contas o problema era dele, e você tem que entender isso que eu estou te falando, porque isso aqui é importante. Amém.